Olá, salve, salve, terça-feira e o Estação Cultura está chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE e também pelo nosso site, o www.tv.com.br. Hoje nós conversamos sobre a Brasa Editora, que está chegando ao mercado nacional de quadrinhos, apresentando grandes autores e desenhistas brasileiros. Além disso, temos uma matéria sobre os clássicos do cinema africano, que estão em exibição na Cinemateca Capitólio. E aqui no estúdio tem a música que é por conta do Duodrans. Bom, a gente já começa falando sobre artes gráficas, conversando com o Lobo, editor da Brasa Editora, que está chegando ao mercado brasileiro, apresentando grandes autores e desenhistas brasileiros, já começando com um prêmio. Lobo, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Eu já pego aqui uma das publicações e a gente já pode arrancar falando sobre essa publicação, que ganhou um prêmio na primeira edição da Comic Con Experience Awards, a CCXP Awards. Isso, Lobo? Isso mesmo, Donício. Domício, muito obrigado pelo convite por estar aqui. É uma loucura para a gente, a gente começou a editora agora em 2021, em novembro, publicamos dois livros, que foi o Brega Story e o Love Story, e um deles acaba de ganhar esse prêmio maravilhoso, a primeira edição da CCXP Awards, e o Brega Story ganha o melhor álbum de quadrinhos. Então vamos falar um pouco sobre o Brega Story, já que já arrancamos falando sobre ele. Fala um pouco do que temos aqui, ambientado no norte do Brasil, tendo a cena do Brega, que é uma cena musical, mais do que musical, cena cultural, uma ideia de trazer um pouco do Brasil profundo, do Brasil que não está na grande mídia. Isso é algo que está na ideia principal, no centro das ideias da Brasa. Isso, o DNA da editora é quadrinho brasileiro sobre o Brasil. A gente quer contar as nossas histórias, o nosso dia a dia, o que acontece nas nossas vidas, os nossos anseios. E hoje em dia o quadrinho nacional tem qualidade internacional, haja visto o Marcelo Quintanilha, que acabou de ganhar o maior prêmio mundial de quadrinhos, que é o Grand Prix lá do Django Leme. E o Brega conta a história do Wanderson Júnior, que é o rei do Brega, daquele Brega mais antigo, e é atropelado pelo Tecnobrega, pelas inovações, pela política, pelo mundo todo que muda. E esse livro conta a história, mais ou menos, desse cara tentando sobreviver a esse novo ambiente e fazer sucesso, que é o objetivo dele, ser conhecido no mundo e tocar no Domingão do Bolão. E o Gidalt Júnior é um cara que também, que na outra publicação, também já estreou com um prêmio também, uma parceria entre vocês dois, né? Isso, a gente publicou o primeiro livro dele de forma independente, que era o Castanha do Pará, que se passa nas imediações do Ver o Peso ali, aquele mercado público de Belém. E, cara, é um livro, foi muito interessante, ele foi fazer um curso de quadrinho que eu estava ministrando em São Paulo, quando eu vi o material dele, eu fiquei muito fascinado com a capacidade dele de contar história, com a aquarela dele, e aí a gente começou essa parceria para se transformar em livro. Na época não tinha editora, então a gente fez de forma independente, e ainda assim conseguimos ganhar o prêmio Jabuti, em 2017, na primeira edição que o prêmio premiou o quadrinho. Foi, dessa vez, na primeira edição, que é a Comic Con Experience, que é a maior Comic Con, a maior encontro-feira desse mundo. Pô, é difícil até de mensurar o que a Comic Con abarca desse mundo, que as pessoas, entre aspas, gostam de chamar de nerd, de uma série de questões desse mundo de arte e comportamento, lançando o seu prêmio, na primeira edição desse prêmio, vocês já levam também com essa publicação. E outra publicação tua, dentro dessa, da editora, porque tu, não só como editor, mas também como artista, está com a publicação que é Love Story. Isso, Love Story é uma história antiga que eu tenho, que, na verdade, eu coletei ela quando eu estava escrevendo Copacabana, que foi o meu primeiro álbum, e ela não coube no livro, no primeiro livro. E eu fiquei carregando ela esses anos todos e mostrei um dia para o Simar Frazão, que é quem desenha, ele gostou muito da história, e uns quatro anos começamos a trabalhar para poder lançar agora. Bom, e Love Story é uma história parecida com o próprio Brague Story, que traz um pouco desse Brasil, que é muito real, mas é uma história que, quando contada através da arte, parece uma história que, às vezes, é inverossímil, inverossímil, mas ela está ali acontecendo todos os dias. Parece que é muito ficção, mas ela é muito real ao mesmo tempo. É, onde ficção e realidade se misturam de um jeito muito estranho. Love Story conta a história de uma travesti, de um policial militar em Copacabana, que estão casados, e é a noite de aniversário de casamento deles. E a história se passa toda nessa mesma noite. É uma história de amor que eu chamo de amor improvável. Mas como todo amor é improvável, duas pessoas se encontrarem no mundo é muito difícil. Parece fácil, mas não é. E também essa história é uma história de muita observação, de muita pesquisa, também nesses espaços de circulação dessas pessoas, dessas comunidades. E também tem o aval de muitas pessoas que estão relacionadas com esses movimentos e com essas culturas e essas pessoas. Sim, sim, sim. Essa história foi escrita por mim há muitos anos atrás, desenhada pelo Alcimar, nós somos dois homens brancos, hétero, cis, que circulamos nesse ambiente de prostituição. A gente conhece muito do ambiente de Copacabana. Mas, ao mesmo tempo, a gente escreve a história e a gente tem ali, a gente fez uma leitura técnica dela com a Monique Prada e com a Priscila Frois, para ver que estava tudo dentro de um contexto ok. E elas assinam os paratextos no final do livro. São duas putas feministas maravilhosas. Bom, e o outro é aqui um texto original do Plínio Marcos, o Barrela, que tem a adaptação do João Pinheiro e tem uma ideia de uma série aqui, Plínio em quadrinhos. Ah, isso é um sonho, né, cara? Isso é um sonho. Eu me lembro até hoje, eu sempre costumo dizer, eu li Plínio Marcos com uns 19, 18 anos de idade, Barrela foi o primeiro livro que eu li, e eu costumo dizer que Plínio Marcos é aquele tipo de leitor que você, aquele tipo de autor que você entra no livro dele sendo uma pessoa e sai transformado, você sai outra pessoa, você não consegue olhar para trás e se ver o mesmo depois de ler Plínio Marcos. Então, para mim, adaptar junto com o João essa obra é fantástico. Porque eu e o João, nós temos muito, a gente é irmão se amece pela leitura marginal. A gente gosta dos mesmos autores, a gente gosta dos mesmos caras. Então, para a gente, o papo flui muito por esse tipo de caminho. Então, são vários caminhos da leitura marginal do Brasil profundo dentro da Brasa. E para quem quiser adquirir os conteúdos da Brasa, que tem outros conteúdos lá também, é passar pelo site www.braseditora.com.br. Isso mesmo. Bom, então, Globo, parabéns pelo trabalho aí, cara. Muito obrigado. Para vocês aí que já iniciaram com um prêmio, mas prêmios nem sempre significam muita coisa, né? Mas é um bom indicativo. Então, sucesso para vocês. Os livros estão à venda lá no site, como eu falei, www. E também pode procurar, né? Arroba Brasa Editora. Isso aí, nas redes sociais. Valeu, Globo. Até a próxima. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. E os clássicos do cinema africano podem ser conferidos na Cinemateca Capitólio até o dia 10 de agosto na mostra Câmeras da África. A mostra Câmeras da África tem uma seleção de 16 clássicos realizados no continente africano entre as décadas de 50 e 90, incluindo obras-primas de nomes consagrados. O ciclo traz 15 filmes de nove países entre curtas, médias e longas metragens, com o apoio da Cinemateca da Embaixada da França, do Instituto Française, da mostra de cinemas africanos e do Festival Olhar de Cinema. Entre os temas, personagens africanos vivendo na diáspora e os que regressaram da Europa à África passando pelas lutas de libertação contra o colonialismo e as experiências de organização social dos países já independentes. Um pequeno panorama de uma história rica e múltipla ainda pedindo para ser descoberta. A curadoria é do crítico de cinema e pesquisador Pedro Henrique Gomes. O valor do ingresso é R$ 10,00. Informações na tela. Vamos! Música! Hoje tem música aqui no Estação Cultura, direto aqui do estúdio com o Dual Drance e a gente já escuta música agora. Música! Meus olhos coloridos Me fazem perfeita Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Cabelo enrolado Todos querem lutar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Como todo brasileiro Você ri do meu ser criou Fica perto do rio E sarará criouco Você ri do meu amor Bom, o Dudran segue conosco. No segundo bloco tem mais música. Agora a gente fala sobre artes visuais. Até amanhã na Cinemateca Paulo Morim. Tu pode conferir a mostra Tarkovsky, 90 anos. Considerado um dos grandes nomes da história do cinema, Andrei Tarkovsky se baseia em concepções de cunho introspectivo e espiritual sobre cinema e arte. Os longas selecionados para a mostra estão entre os mais importantes da filmografia do cineasta. As sessões ocorrem na sala Eduardo Ritz, às sete da noite. E uma outra exposição ainda pode ser visitada no Museu do Trabalho. Até o dia 28 de agosto acontece a mostra Pintura e Desenho à Novíssima Geração. A exposição apresenta os trabalhos de artistas que participaram de um projeto do museu que existe desde 2003. 32 trabalhos foram inscritos e nove artistas foram selecionados por um júri composto pelos artistas André Severo, Eduardo Resbert e Fábio Zimbres. A curadoria é de Gabriela Mota e Luísa Kiefer. Caroline Veilsson com o seu objeto set foi a artista premiada e vai fazer uma exposição individual no Museu do Trabalho no ano que vem. Nesses trabalhos dessa série que eu estou desenvolvendo agora, eu procuro fabricar o meu suporte, que é um pouco diferente do que eu vinha fazendo antes. Então eu fabrico vários modos de papel artesanal que são feitos com fibra de bananeira e de papel algodão. Nesse suporte também eu adiciono plantas coletadas que fazem parte da minha poética, que busca pensar esses lugares que eu habito, lugares por onde eu vou passando e que me tocam de alguma forma. Então esses lugares estão presentes tanto no suporte, nesse papel com as plantas coletadas, quanto na imagem também que eu fotografei nessa casa, quando eu estava de passagem, esses objetos que carregam essas memórias de outras pessoas que habitavam essa casa antes. Não são objetos que são meus, mas que dá para ver que tinham cuidado da pessoa a quem eles pertenciam. Então eu tento pensar um pouco essa ideia do que eles podem falar do outro, o que eles trazem da memória do outro. Então esse trabalho é papel artesanal, eu trabalho com a costura também para fazer as linhas, a linha do gênio é feita com a costura na máquina de costura. E com a máquina datilográfica também, daí eu faço as sombras das imagens, que é outra temática da minha pesquisa. A minha pesquisa está sempre mudando um pouco de rumo nos trabalhos, eu vou fazendo um pouco de cada coisa. Ultimamente eu estou mais no desenho, explorando um pouco mais, mas mantenho essa série de trabalhos que são com os papéis artesanais, a costura, a máquina de escrever, outros com pintura em guache, outros com papel de livro que eu uso como suporte também, para evocar um pouco dessas memórias, desses objetos. João Salazar foi também um dos artistas selecionados com seus trabalhos em plastilina, um tipo de massa de modelar. Muito legal a proposta, o pessoal lá é muito atencioso, o Hugo lá recebeu super bem para levar os trabalhos. E tem artistas incríveis ali participando da mostra, eu acho legal que tem esse recorte do desenho da pintura, ainda que se mantenha isso, apesar de não achar isso essencial, mas eu acho importante, muito feliz de ser selecionado, porque eu poder ver o trabalho junto com outros artistas que estão na mesma geração que eu, enfim, é muito bom, a diversidade de coisas que tem lá, trabalhos muito diferentes. Dentro do meu trabalho mesmo, tem o trabalho que eu enviei para a seleção, é um desenho com diversas técnicas, mas aí para compor a exposição tem uma aquarela mais tradicional, e do lado tem uma pintura com a massa de modelar. Então, já dá para ver como abrange diversas técnicas, linguagens. O projeto está em sua quinta edição e ocorre há 20 anos. A coletiva fomenta a arte, trazendo ao público novos artistas com idade máxima de 29 anos e que residem em Porto Alegre ou na região metropolitana. A Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida para ouvir e conversar com o pessoal do Duodrans. É bem rápido e a gente já está de volta. A Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida para ouvir e conversar com o pessoal do Duodrans. A Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida para ouvir e conversar com o pessoal do Duodrans. A Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida para ouvir e conversar com o pessoal do Duodrans. A Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida para ouvir e conversar com o pessoal do Duodrans. A Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida para ouvir e conversar com o pessoal do Duodrans. A Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida para ouvir e conversar com o pessoal do Duodrans. E agora eu converso com o pessoal do Duodrans, banda que foi fundada pelo baterista Jean Montelli em 2021 com a intenção de dar ênfase à parte rítmica e composição percussiva dos tambores na união da bateria e percussão. Então, Jean conta para nós mais ou menos como funcionou a ideia. É um Duod, o nome leva Duod, mas é uma formação um pouco maior. Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo aqui na Estação Cultura. Prazer, obrigado aí a vocês nos receberem aí, todos. Então, a procura que a gente teve no primeiro momento era trabalhar com trilhas, só que aí a gente ficava muito preso na trilha. Então, resolvemos deixar orgânico, tocando mesmo, de verdade. E assim a gente consegue gruvar bastante, né? Casar muito, né? Percussão e bateria, né? Essa parte gruva e ritmo. E com o violão aí, com a Dai cantando também, aí já melhora tudo, né? Porque a ideia inicial era usar trilhas, né? Tipo, usar o máximo de percussão e bateria, sendo que também acrescentando as trilhas, né? Não só as trilhas de harmônicas, mas também até usando algumas trilhas a mais de percussões. Isso, né? Isso. Na verdade, samplers, né? Que a gente tem nas trilhas, né? Mas nós, no novo formato agora, como a gente tá fazendo o trio, a gente prefere tocar nós mesmos, né? Sem ficar preso no clique, né? Na trilha, pra deixar com mais emoção o mesmo show também. Bom, aproveita e dá uma apresentada geral aí pra nós aí como é que funciona o Duo Drums. E se essa formação é formação constante. Você também tem uma ideia de ter outros convidados? Como é que funcionam geralmente as apresentações? É, então, o Duo Drums, ele é um projeto, né? Que é baseado no ritmo, na música brasileira, na música latina, né? E a gente foca muito na parte mais corporativa, né? De eventos, né? Formaturas, casamentos, aniversários. Então, a gente sempre trabalha esse grupo aqui, né? Até porque a Dai tem o trabalho solo dela, né? E aí, a gente resolveu fazer com que o Duo trabalhasse mais no nicho, né? E a Dai tem o trabalho dela, que a gente também faz parte, né? A gente tem a alegria de tocar com ela também na banda dela. Então, na percussão, Gilnei, o percussionista. A Dai Nunes, que é a cantora, toca violão. E é isso aí. E, por exemplo, Dai, tu também tem o teu trabalho autoral? Como é que é? Já que foi mencionado também, vou falar um pouco sobre isso aí, Dai, por favor. Oi, querido, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui com esses meninos maravilhosos. A gente está também montando outro projeto paralelo. Quando me fizeram o convite, eu fiquei muito feliz. E estamos aqui nós três agora, tentando caminhar junto para essa... Me perdi aqui. Estou perdido aqui. O que você acha junto? Porque a ideia é mostrar um pouco dos trabalhos desenvolvidos entre vocês, né? Então, esses trabalhos giram em torno dessas musicalidades, né? Tipo, sempre... Então, é música brasileira, música latino-americana... Latino-americana. E a música com um acento afro-brasileiro, isso? É, até porque, como a gente gosta de dançar também, a gente vê a importância disso, que é fazer as pessoas dançarem. A música é uma linguagem universal. Então, dessa maneira, a gente consegue atingir muito público. E também essa questão da... nós, latinos, temos muito ritmo. Então, essa cultura é muito rica. Então, a gente tenta também abordar a parte de intérprete da gente. Não é que a gente não respeite a música original, mas a gente gosta de botar o nosso jeito de tocar, a nossa vibe. Então, a gente sempre fica um pouquinho mais livre, parte de criação e tal. Então, a gente ensaia bastante também, né? Que é um ponto importante para esse grupo aqui funcionar, né? O tempero, como ensinou o nosso amigo. Tempero, isso aí. E trazer um pouco da cozinha para frente, né? Principalmente, aqui, a posição pode estar um pouco mais atrás, mas musicalmente, na questão da sonoridade, trazendo um pouco mais para frente essa cozinha, né? É, até porque o Duo já tem por característica trabalhar com figurino, com cenário, né? Então, a montagem do palco é diferente também, né? A gente deixa a cantora em evidência, claro, mas a gente faz uma formação, um trio, um pouco a batera mais aberta que a percussa, né? E, nisso, a gente consegue também trabalhar mais próximo do grupo, né? A gente não fica tão lá atrás, exatamente como tu mencionou. A gente fica um pouquinho mais na frente, né? Que a gente consegue sentir o calor do público também. Isso nos ajuda a tocar, né? Porque a gente é pessoas, somos pessoas, né? Beleza, então, o Duodram, aí, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, quem quiser contratar ou quem quiser estar ouvindo vocês mais perto, redes sociais, como é que a galera encontra vocês? Pode encontrar pelo arroba Duodrams, né? Ou pelo arroba do Gilnei, ou pelo meu, que é o Jean Montelli, ou pelo Dadai, que é a cantora Day Nunes, né? Entrando em contato, dizendo lá, ó, aquela era o Duodrams, a gente vai tocar. Beleza, então, queria agradecer a presença de vocês e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar com um pouquinho mais de Duodrams. Lembrando que hoje é terça-feira, amanhã tem mais um Estação Cultura inédito aqui na TVE, a partir das 6 horas da tarde. E se tu pegou agora no finalzinho deste programa, pode voltar, que chegou aqui no finalzinho ali para as 6 horas, perto das 6 e meia, volta aqui às 10 horas da noite, que tem representação do Estação Cultura ainda hoje. A gente também tem o nosso canal da TVE no YouTube também, para tu poder rever os programas que tu perdeu ou assistir, né? Aqueles que tu não viu, certo? Quer dizer, rever aqueles que tu viu, né? E assistir aqueles que tu não conseguiu assistir, certo? A gente encerra o programa de hoje com um pouquinho mais da música do Duodrams. Tchau, até amanhã, por favor, com vocês. Tchau, até amanhã, por favor, com um pouquinho mais da música do Duodrams. Tchau, até amanhã, por favor, com um pouquinho mais da música do Duodrams. Tchau, até amanhã, por favor, com um pouquinho mais da música do Duodrams. Tchau, até amanhã, por favor, com um pouquinho mais da música do Duodrams.